Um caveirão da polícia militar foi destruído depois de um ataque com bombas. Os criminosos lançaram granadas e coquetéis Molotov. Muitos foram detonados debaixo do caveirão. O fogo atingiu o tanque de combustível e se espalhou rapidamente. A PM afirmou que essa emboscada foi uma represália pela morte de um dos chefes do tráfico no Rio de Janeiro. Esse caveirão só foi retirado hoje pela manhã com perda total e ainda assim teve que ser escoltado por outros três veículos blindados.